Olá pessoal, bom dia. Hoje é quarta-feira, 31 de março de 2021. Estou no Antônio Bizeia, Fortaleza. Olha aí o temporal que dá pra cair aqui na cidade cearense. É, ô, seu compadre, Fortaleza choveu, tá chovendo desde a madrugada e vem mais chuva por aí. E aguardem. Valeu. Um abraço a todos. Bom dia, galera. Bom dia. Vamos lá. Vamos lá. Viver mais um dia nas bênçãos do nosso Senhor Jesus. Valeu. Tchau.